O tratamento hoje pra mim o dia é muito importante, deixando o pessoal à vontade, tudo certo lá na igreja, graças a Deus. Seguinte, hoje é o nosso dia, quero se ver tranquilo, as coisas pra gente, cor tudo bem, que você tenha muita paz, que a gente possa ter muito amor, união, fé. Os lumbinais a gente pode sair de abraço, o que o restante a gente tem, família, amigos, irmãos e pessoas que gostarem bem. E isso eu só tenho a agradecer ao Pai do Céu e a todo mundo que está presente. Valeu. Or a beautiful sunrise, well there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far, to be right where you are, how old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough, I'm giving you all my love, I'm still looking up. And when you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. Because even the stars, they burn, some even fall to the earth, we got a lot to learn, God knows we're worth it. No, I won't give up. I don't want to be someone who walks away so easily, I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got, yeah, we got a lot at stake. And in the end, you're still my friend, at least we did intend for us to work, we didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caping in. I had to learn what I got. The world caping in. The world caping was, we're going to be here, we go. We're going to be here. I know that there are spaces in your heart that will never be filled with your children, in your absence of your parents. But I want to be filled with a space that is reserved for me. Eu quero ser a sua amiga, companheira e mulher, e a sua mãe e a mãe de seus filhos. Se assim Deus permitir, sei que eu não sou fácil. Vejo que você evoluiu para o estado de estado, não desistiu de nós, e ainda que os céus fiquem violentos, estou dando todo o meu amor. Temos muito o que aprender, e Deus sabe que somos dignos, e que não desistirei, não vendo ser alguém que vai embora facilmente. Estou aqui para ficar e fazer a diferença que posso fazer. Nos nossos olhos pensávamos que seria impossível realizar esse sonho, mas Deus, tudo é possível, e realizar os sonhos no nosso coração, e é esse o nosso dia. Amém. 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 Amém.